Beleza? Você tá tendo problema com as notificações do seu alarme? O AMT Remoto Móvel V3 não tá te notificando? Vou te mostrar aqui nesse vídeo como é que você vai resolver isso bem facinho, mas fica até o final do vídeo pra você entender o passo a passo certinho, tá? Tá? A primeira coisa que você precisa entender é que no AMT Remoto Móvel V3, aqui dentro a gente tem que configurar, na hora de você cadastrar aqui o seu alarme, você tem que configurar, ó, eu vou colocar aqui só pra você entender, você tem o MAC da central, você tem que configurar essa senha aqui, ó, de 6 dígitos, tá? Lembrando que você só não vai precisar configurar essa senha de 6 dígitos se o modelo da sua central for ANL24NET. Não sendo essa, qualquer outra central você vai precisar colocar a senha de acesso remoto que vem na tampa da sua central, beleza? Se não souber, procura lá a tampa, a ver central na tampa tem uma etiqueta com a senha de acesso remoto, também a senha master, beleza? Dito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar ir nas configurações do celular, aí no caso, você vai lá nas configurações do seu aplicativo, do seu celular, óbvio, clica nela e você vai procurar aqui na lupa a opção aplicativos, então você vai digitar aqui aplicativos e vai vir logo nesse ícone aqui, ó, que é um ícone, um quadradinho com 4 bolinhas brancas dentro, né? Aqui, ó, você vai clicar nesse ícone, clicou nele, Você vai usar também a lupa pra você achar o aplicativo que, se você digitar mobile, ele vai aparecer logo aqui, ó, AMT Mobile V3, então você vai clicar nesse aplicativo aqui, tá? Clicou nesse aplicativo, aí aqui, ó, você tem a parte de notificações e a parte de permissões, tá? Quando a gente fala de permissões, você já dá as permissões, é aqui que acontece a confusão. Quando você dá as permissões, o dispositivo ou o aplicativo já está com as permissões dadas, só que pra ele mostrar notificações não é permissão que você precisa dar, você precisa dar pra ele um acesso de notificação. Então eu vou te mostrar aqui, ó, você vai vir aqui em notificações, ele tá permitido, tá? E aí você vai vir aqui, ó, em categoria de notificações, tá? Ele já tá permitido som e vibração. É importante você marcar essa opção aqui, ó, de som e vibração, tá? Mas além disso, você vai usar aqui, ó, na categoria de notificações e vai habilitar também a opção de disparo. Se você não habilitar a opção de disparo, ele só vai mostrar o status. Então fez isso, habilitou, toda vez que a sua central de alarme disparar, aí a notificação de disparo com som e vibração vão vir para o seu celular, mesmo ele estando em stand-by, beleza? Gostou? Show de bola. Então fica até os próximos vídeos aí, um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho